Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Galera, a gente tá aqui no Beto Carreiro World, o maior parque temático da América Latina, e eu trouxe os meus amigos aqui pra dar um rolezinho no parque, mas eu, antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma sacanagem com o Boto. O Boto sempre fala pra mim assim, Jorge, cara, eu sempre quis andar de avião, mas ele tem muito medo. E eu decidi levar ele pra dar uma volta de helicóptero. Vocês imaginam o escândalo que esse cara não vai fazer dentro do helicóptero. Só que eu não vou falar pra ele, agora, já logo de cara. Trocar uma ideia com ele e tal, mostrar o parque, depois a gente vai dar uma volta de helicóptero. E aí, preparado ou não? Bora, vamos se divertir, o parque tá aí pra nós. Gildo, não... O que que é isso aí, cara? Tô registrando todos os momentos aqui. Nossa senhora! É que eu gosto de andar filmando por cima. Ah, entendi. Então vamos entrar no parque? Não, não ando. E não ando também na BigTor. Tu vai no Castelo do Terror? Claro! Vai? É, eu tô empurrado e todo mundo andando lá dentro da pirola. Vamos embora! Vamos entrar no Castelo, então? No Castelo? Esse Castelo aqui? Não, o Castelo do Terror. Ah. É lá dentro. Tô no parque Beto Carreiro. Tá pegando fogo lá, Jorge. Não, onde? Não é. Lá é água pra identificar o pessoal. Sabe qual é a sensação que eu tô tendo? Tão perto e tão longe. Tão perto. Ô Boto, era pra usar máscara, cara. Não pra usar fralda, cara. Todos os outros falam fralda geriátrica na cara. É a única que entrou na minha cara, Jorge. Ô, fala aí o que tu queres. Quero andar com... Fala aí o que tu queres andar. Por que esse aqui? Eu gosto do GT. Tu gosta do GT? E aquela vermelhinha lá? O Ferrari lá o Bruno já pegou. Já pegou? Tudo com o Bruno. Tudo com o Bruno quer, eu não quero. Como? Tudo com o Bruno quer, eu não quero. Cadu esse carro aqui? Já, já andei. É animal, né? É legal, legal. Eu só andei de carona, não cantei de dirigir. Só de carona? Só de carona. Mas tu sabe que isso aqui é a porta de entrada da Ferrari, né? É. Califórnia, né? Essa é a... Motor dianteiro e tal. Mas pra mim já tava bom, né? Essa humildade aqui. Eu acho muito caro, mano. E eu não teria uma dessa. Ah, claro. Mas tipo, se fosse pra dado, assim... Não, dado, óbvio, né? Né, Jorge? Porra, quem que não aceitaria uma Ferrari? É que eu pra ter uma Ferrari só se alguém me der. Não, aqui a gente... Vamos falar a verdade. Uma dessa aqui é um 700, 800 mil. Usada desse ano, desse Nike. Desse tipo assim? Um 700, 800 mil. Ah, eu acho que mais daqui uns anos lá eu posso comprar, então. Então, mas aí que tá. Com 700, 800 mil, eu não compraria uma Ferrari. Eu compraria outros carros. Entendeu? É verdade. Ah, mano, tem tantos carros pra comprar com 700 mil. Tipo, eu sou o tipo de cara que teria 7 carros de 100 mil. É verdade, cara? Ou, não, eu seria o cara que teria 14 carros de 50. Chevette, baby, WV. Eu queria um Nissan GTR, cara. Esse eu queria. É, mais ou menos o mesmo preço. É, mas esse eu queria. Quer dizer, dá pra comprar até mais barato um Nissan GTR. Se fosse pra tu escolher, um Nissan GTR e essa daqui. GTR, sem dúvida. Pegaria um GTR aí, um 2012, por aí. Eu acho que é o esquema, mano. O que você pegaria? Tudo em hambúrguer, né? Uma arranjo. Uma arranjo preta? Preta. É, mas vai ser mais fácil pra tu pegar. É, porque é carro velho. Ô, Bruno. Seguinte, eu vim aqui. Você sabe que o nosso amigo tá indo embora, né? Tá. Então, eu trouxe ele aqui no Parque Beto Carreiro. Vai fazer tanta falta. E eu quero levar ele num brinquedo aqui que é, meu, bem mais caro do que uma Ferrari dessa. É, eu só não vou na Big Tower, velho. É, a Big Tower é mais caro que uma Ferrari dessa. Ele não faz nem ideia aonde que eu vou levar ele. Big Tower. Não, eu não vou na Big Tower. Não, Big Tower ele não quer. É, tu sai ligado que não dá, né? Não, eu não vou na Big Tower. Não dá por causa da largura? Não dá, não dá. Não, não, é por causa dos cabos de ósse. Não aguenta. Olha só, pra ver como eu tô suando. Aqui não tem nada, né? Sim. Ó. Meu Deus, eu passo pano aqui, álcool gel, por favor. É que ele sabe que ele vai se dar mal. E tu vai me ajudar nisso daí. O que que é? Não, não, ele tá tentando descobrir, mas ele não sabe o que que é. Tá nervoso, filho? Tá nervoso, cara, tá suando o fio. Eita. Eu preciso ir andar na F-Max, pô? Não, F-Max é no meu canal. É no canal do Bruno. Aí o teu presente é mais divertido. O Jorge é mais legal. O meu é mais outra coisa. Ei, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você tá falando aí, você preferiria mais a Ferrari? Eu preferiria mais aquela caminhonete ali. Aquela caminhonete ali, né? Ei, mas eu falo pra vocês que acham que o preço é parecido, viu? Ô, nós vamos mandar aquela ali pra nós gravar e ia ser da hora, né? É isso mesmo, cara? Sim, aí a gente estaciona onde? Ah, vamos lá no Costelão comer. A gente deixa no Speedway e vai a pé. Vai de Uber, vai de Uber. O que importa é ter sempre pressionado, cara. É claro? Boto, sai daí, Boto. Você tá vendo o que, Jorge? Também tá fazendo a minha foto aqui. Meu Deus, cara, tu tá vendo o... O carrinho desse aqui vale pouco. Eu não consigo pagar, dou o meu golpe. Olha a cabeça, a cabeça fica pra fora. É, e como é que ia ficar? Como é que ia dar jeito? É. Eu acho que é um capacete ali, não dá nada. Você consegue enxergar alguma coisa? Então, rapaziada, eu dei uma fugidinha aqui agora. Sair de perto do Boto, porque o Boto, ele tá muito apreensível, ele tá ansioso, tá suando. Ele tá muito nervoso. E olha só a belezinha que a gente vai dar um rolê. Galera, eu conheço o Boto. Ele vai passar muito medo lá em cima. E vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser muito engraçado. Vamos junto. Agora eu vou lá, que o Bruno tava gravando com a F-Max, que é uma caminhonete gigante que tem ali nos supercarros. Estão terminando de fazer a gravação lá. E eu já vou lá intimar ele agora, pra dar um rolê no helicóptero. Tá chegando a tua vez. Ah, sai fora, Jorge. Meu Deus, a tua mão tá suada, cara. Claro, Borrão. Que que é? Não vou andar na Big Tower, bagulha assim. Que cavalinho, né? Que tu tá levando pra nada. Vai levar, não vou te levar naqueles elefantinhos. Sabe aquele elefantinho que fica assim? Ô, Boto. Oi. Tu não tá nervoso? Não, tu me falou que era pra mim vir, eu vim andar de Ferrari. Tem que empurrar o boto, que o boto começa a ver algodão doce. Pô, ia tava louquinho com a gombo. Sorvete italiano, algodão doce. Só quer saber de comida, cara. Olha, a pipoca ali, olha, olha. Meu, eu tenho que ficar na frente dele. O que eu não tô entendendo é que nós estamos saindo do parque, o brinquedo é lá dentro. Não, o brinquedo é lá dentro. Esse brinquedo é que tem que entrar pelos fundos, tá ligado? É aquele que vai entrar por lá. É exclusivo, exclusivo. Tu não gosta de altura? Não, também de altura. Sério? Por isso que eu não vou na Big Tower, né, Jorge? Ah, entendi. Ô, Bruno, o teu carro tá... Tá lá pro campo, vou ter que pegar o carro. Daqui lado de lá? Caralho, Teve. Pô, eu não vou ficar com dinheiro, ó, Jorge. Pô, mas Teve é pichão mesmo, hein, Jorge? Vai entrar pelos fundos do parque de caminhonete? É claro. Tem que entrar por lá? É esse, cara, é animal o parque. Tu vai chegar já, tu vai entrar no brinquedo direto, tá ligado? Não tem que pegar fila, nada. Não, é de boa, é bem tranquilo. É um negócio assim... Cuidado, eu não curto muito brinquedo essas coisinhas, cara. Não, mas é de boa. Não gosta de aventura? É aí, aventura é pra louco. A gente tá indo... Se eu fosse, tipo, aventureiro, eu era magro. Tipo, a boia, que a gente foi na boia. A boia, eu odiei aquele brinquedo do capeta, não recomendo. Mas por quê? Porque quase voa, velho. Joga o cara, se o cara cai daquilo lá, o cara morre, velho. Eu já vi jeito de quebrar o pescoço daquela coisa. Não, não é. Isso é totalmente seguro, cara. Isso aí é... Mano, é tranquilo isso aqui, tá? É bem legal. Só pra dizer que é seguro, eu e o Jorge vamos contigo. Não, nós vamos juntos, cara. É sacanagem. É, a última vez que eu conviei no Bruno, ele me ferrou, né? Nós descemos um tubugã que é da altura desse castelo aí, velho. Mentira, é da altura do arbusto ali, velho. Bruno, aquele que nós descemos em dois, três, na boia. Então não gostou, não foi de novo? Ah, eu fui, mas eu fui com medo. Eu não fiquei à vontade. Ô, Boto. O quê? Eu não vou nessa porra, se for isso aí, pode esquecer, mano. O quê? O quê? Olha lá. É, ah, é. Olha lá. Todo mundo esperando, velho. Tem que dar corda, tem que ligar o negócio. Eu não vou nisso aí, filho. Isso aí não aguenta nós, velho. Tá louco? Não aguenta, mas deixa a mochila só pra precaução, entendeu? Cara, sabe por que eu tenho o pânico de altura? Eu gostava muito de uma mão das assassinas e eles no ar lá. Ah, mas eles morreram, foi no avião. Não tem nada a ver com o avião. Ah, então o avião é mais seguro. O avião é bem mais seguro. Ah, sabe o quê? A senha do canal. Ah, agora eu não. É, não vou aí, vi. É que o avião, se acontece algum problema no avião, ele play, né? Entendeu? O helicóptero, se tiver algum problema, ele vem pra balar. Tu também quer fazer isso aí. Não falas, eu sou de 300, só porque eu vou juntas. Tá com medo? Não, eu gosto dele. Não, eu não vou. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, ele tá tudo suado na mão, cara. Não, eu não vou não, eu vou, filho. Vai, vamos, vamos. Tá aqui, vamos, vamos. Cara, se fosse pra nós voar, nós ia nascer com asa, viado. Já viu o elefante com asa? Não, mas... Só o tumbo. Não, eu não vou nisso aí, viado. Ah, vamos, mano, vai ser massa. Ô, tio, tudo segura? Tudo bom? Vem tranquilo. É seguro isso aí, meu Deus do céu. Seguríssimo. Só que o piloto? É seguro, mas vai com paraquedas, não sei, não são. Oi? Não vai, não vem paraquedas, né? Eu tenho cinti com 40kg. Mentira, não tem estudo de peso. Olha que jeito, tá? Tem? Tem. Agora aí eu tô começando a ficar preocupado. Ó, o Mickey. Ah, não, é, eu tô vendo o fone. Porque tá olhando. Eu tô no medo aqui, o Roberto Carreiro aqui, Mickey, velho. Cara, eu tenho medo de altura, sabe? Eu não sei a minha reação lá em cima, mas eu começo a apurar os piloto. Então vamos, então? Ah, mano, não sei se eu vou dizer isso aí. Vamos, vamos, vamos. Eu vou. Eu vou ali perto pra ver. Não, vamos. Só pra ver, então. Tem que deixar a mochila aí, tá? É, deixa a mochila. Câmera pode levar, né? Câmera pode. Fechou, top. Celular, essas coisas não precisa levar. Não, não precisa. Se acontecer alguma coisa, como é que eu vou ligar pra minha mulher? É, eu vou levar sim. Então vai rolar um briefingzinho agora? Um briefing do voo pra você aí. Vai revistar? Não, que revistar, o que, cara? E quantos caras falam isso no meu bairro lá, pode? Tem que fazer as asas aqui. Vamos ainda, vamos ainda. Vamos ainda, vamos ainda. Pinta ele de frito. Ó, cara. Vamos, irmão. Pois não, quero aí. Não, vamos sair do gol. Tá nervoso? Ah, cara, pelo amor de Deus. Ô, Boto. Já conversei com o piloto lá. Tá tudo tranquilo, tá? Vamos lá? Vamos, vamos, Boto. Ô, Boto, é o seguinte, ó. Ele explicou que tu tens que ir atrás do piloto. O piloto tá atrás do piloto. Vai naquela portinha lá, entendeu? E eu vou entrar na outra porta. E o Bruno vai na frente. Tudo bom, piloto? Tudo bom. Como é que é o seu nome? Obrigado. Opa. E aí, Boto? Meu Deus do céu, Brio. Preparado ou não? Não. Não tá preparado? Ainda bem que só vai eu e o Boto aqui atrás, né? Ele tá ligando o negócio, Boto? Que massa. Ah, Boto, moleira. E aí, Bruno? Cara, que massa. Tá começando a girar aqui, ó. Pô, dá pra desistir, mano. Hã? Dá pra desistir. Vai, Boto. Tudo certo aí, Boto? Ó, a janelinha deixa aberta aqui, Boto, ó. Pra pegar um ar. É, galera. Tamo aqui com o Boto. Dá aquele rolezinho de... Ô, tu não falasse que isso era o teu sonho? Hã? Não é mais, né? Não é mais? O Boto tá chorando. Ô, Bruno. O quê? O Boto tá chorando, viu? Tá chorando? Meu Deus. Tô meio de altura, né? Tô meio de altura? Tô meio de boa, mano. Eu acho que tá demorando porque ele tá com algum problema, velho. Não. Será que não? Não, eu vou. Ô, Bruno. Tá demorando? Será que ele não tá com algum problema? Não, não. Não fala isso, né? Não fala isso aí, meu Deus. Ó, ó. Tá aquecendo. Ó, fica tranquilo, tá? Olha aqui atrás, aqui, ó. Olha aqui atrás. Primeiro socorro. Eu acho que tá muito pesado. Ai, 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 ai. Vai cantando ninguém lá, viu? Que diabo do céu. Não, mano. Não, 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 não. Olha lá, olha lá tua casa lá, viu? E aí, bora, 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 bora. Não vai muito em cima da água aí piloto Falei rapaziada, esse foi mais um vídeo pro canal, espero que vocês tenham gostado O Boto tava morrendo de medo, mas é muito legal, ele tinha essa vontade de voar Sempre falou pra mim que ele ia voar de avião, então a gente conseguiu botar ele dentro do helicóptero Eu até achei que foi de boa Galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente aí Que o meu canal vem crescendo bastante graças a vocês, beleza? Tamo junto, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho